Obrigado. 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 Mais frente na página 5b. Vamos ver a coisa repetida. Amém. 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 Diz a segunda linha. Sobre a minha cabeça de todos os seres que preenchem espaço Sobre o alto, branco e louva, está-se em barril E se transforma no sucesso do mar e te revisa Branco, luminoso e radiador de cinco cores Suas olhinhas pintas com ordens compassivos Os primeiros, seus quatro braços, estão limpos Nos dois seguintes, sem almozar de cristal e novos céus Está vestindo com cedas de olhos, com solas e pernas de casela E muda de luz infinita amitada, a venda de expressão Suas duas pernas são a sua destantagem E tem uma dor, a sua vida, a sua alma Ele é a extinção ao nome do Senhor E tem uma dor, a sua alma E tem uma dor, a sua alma O corpo branco, mal revestido, qualquer manto, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça e com olhos compassivos, milhares, onde te refiro nos conto. O corpo branco, mal revestido, qualquer manto, 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 Amém. 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 Na página 8b. Amém. 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 e mais devagar de luz. As aparências culturas causadas pelo carro e as perseguições perpônias são verificadas. O mundo é animado e a terra de Godin. O corpo é animado e corpo, a palavra é em mente dos seres. Só o corpo, a palavra é em mente do poderoso Tcheghazi. Aparência, a sombra e a inteligência, a vida é diferenciada pela habilidade. Aparência, a sombra e a inteligência. Aparência, a sombra e a inteligência. Amém. 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 e concentrados nessa terra muda chamada Teuatien e imediatamente quando eu deixarei essa vida e venha me preocupando no povo do nascimento, possa eu nascer e terá horas de luz divina, mudas e bodisátilas das dez direções concedendo em vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos e e imediatamente 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 Amém. 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 Mande e tamte tigvane tovne e vedana pamte Yigana te pala chukpaye sivet sonri jovah chukvah Shur tchamparambhavu jitarangim patam kutu tchampote yandishin Vedatunye jesu talo chingye vante ta tamche raptur Gye vante ye gyvokum swanam yeshe tchol dhu Swanam yeshe lejjong vatambhakunye tovah shok Sangye kusongye betin lakam chunin minyutem betin lakam Gye dung minje dung betin lakam kye ditarangom wa nulam do kashukvah Gye dung mayro Eu digito a um dos centros de vencido de limitação da luz, posso eu liberar todos os seres dos céus do samsai, agitado pelas ondas do nascimento, felizes e doenças de morte. Como a todos os conhecimentos corajosos, o mesmo modo que Samantabá, três-se-lito estrelado, eu dedico perfeitamente toda essa virtude, por essa humildade, posso a todos os seres completar a aplicação de récord e a sabedoria, e posso amê-los rapidamente obter os dois corpos santos do Buda, que resultam desta tua satisfação. Eu digito a um dos dois corpos, pela graça da imutável verdade que está em si, pela graça da infalita criação de sangue. Posta está subidivendo e indicadoria na realidade, e não criação de sangue. Amém. Obrigado.